Fala galera, Lebelto Alves na área, mais um vídeo começando aqui no canal Se você não é inscrito cara, já se inscreva aí, já deixa seu like, já comenta também, beleza? Fazer um vídeo diferente hoje galera, falando de uma situação né, em meio a pandemia aí do Do coronavírus cara, eu tava fazendo ali a média do golzinho né, do goletinho ali Quanto que ele tava fazendo ali, quanto que ele tava fazendo por litro depois de eu fazer ali a A limpeza do carburador, a revisão do carburador, certo? Só que, como dessa pandemia aqui agora e tal, no meio do processo que eu tava fazendo né De andar com o carro todo dia pra ver quanto que ele ia gastar Eu acabei ficando mais em casa, acabei não andando tanto com o gol, entendeu? Aí o que que acontece? Já fiz a média dele lá tá, demorou um pouquinho mesmo, mas eu já fiz ali Depois eu faço um outro vídeo pra vocês, mostrando quanto que ele tá andando aqui agora Acredito eu que não foi tão diferente do que tava antes né Lógico, o desempenho do carro tá outro, meu Deus do céu, o desempenho do carro é absurdo Absurdamente diferente do que tava antigamente, antes de fazer a revisão Só que eu acho que o consumo não mudou muito, porque eu também troquei as rodas, porque uma roda maior e tal, também gasta um pouquinho mais né Aí esse vídeo aqui galera, o golzinho ficou sem gasolina Tá em casa lá, tem um pouquinho Eu acho que dá pra chegar até o posto Mas né, eu não quero arriscar Tá gravando? Tá gravando Aí eu não quero arriscar cara, de ficar no meio do caminho sem combustível né Já que eu tava fazendo a média, então eu ia sair mais né Usar até acabar tudo a gasolina, até o carro parar Mas agora no meio dessa pandemia é meio perigoso né cara Às vezes você para aí, sei lá, a polícia vem ver por que você parou na rua Porque ficou sem combustível que tá fazendo o vídeo Olha a M que vai dar né Então eu deixei quieto, já fiz a média do jeito que eu fiz anteriormente né E agora tô indo lá buscar uma gasolina pra pôr no golzinho Tô levando aqui na mochila um galãozinho né Aqueles de amaciante, eu acho que deve ter uns 5 litros Eu vou pegar, vou levar lá pra comprar agora ali no posto né Espero que aquele posto ali ele coloque no galãozinho Que tem posto que você chega e os caras não abastecem Mesmo né, o galãozinho que você tá levando Tem a boca maior assim pra Pra entrar a bomba de gasolina Mas tem posto que não abastece do mesmo jeito né Então vou fazer um teste aqui agora, ver se os caras vão abastecer Eu sempre abasteço o carro lá né Pode ser que algum frentista me reconheça né E faça essa presa pra nós aí Se não fazer tem que caçar outro posto né E assim vai Sobre pandemia também galera Complicado né cara Mas só sair de casa realmente se tiver precisão mesmo né Eu por exemplo tô indo trabalhar Não normalmente, mas estou indo né A empresa lá teve que reduzir a jornada de trabalho Caiu muito o fatoramento Mas muito, muito, muito as vendas Abaixo da metade galera, pra você ter ideia Aí o que eles fizeram né Manter os funcionários né Todos os turnos, três turnos né Só que foi feito da seguinte forma Vai reduzir a carga horária Enquanto durar esse problema tudo aí né A 50% A gente vai trabalhar 4 horas por dia na verdade né E também vai reduzir o salário né Lógico né Os caras nem iam fazer isso sem reduzir o salário Então vai ficar 50% da carga horária e 50% do salário Ou seja, metade, metade Metade das horas trabalhadas né E metade também do É, do salário É complicado, é complicado né cara Mas se não faz assim Eu acho que era a rua pra todo mundo né Então é melhor receber metade do que não receber nada né No meu setor lá Uma galera, quase todo mundo Vai fazer o home office né Aí eu fui o escolhido né Eu mais dois Escolhidos pra ir Todos os dias né É, em meio a essa pandemia Só que trabalhar 4 horas Só que na empresa mesmo né Então eu tô indo Da 1h até 5 Da 1h30 até 5h30 né Pra fazer o que? Faz parte né cara Mas graças a Deus logo você vai passar já Todo mundo tomando as medidas né Que o pessoal tá falando Lavar bem as mãos De evitar aglomeração Essas coisas assim Já logo logo a gente cobra um remédio pra isso aí E a gente passa por isso né A humanidade já passou por várias coisas Piores também na Na história e E passamos por isso Vencemos né Então é Só a galera colaborar também né cara Não ficar fazendo aglomeração né Eu acho que realmente sair de casa assim Não é uma Se você puder ficar em casa melhor né cara Mas se você Tiver que realmente sair Como eu tenho que trabalhar E eu tô indo lá buscar o O combustível É só pra isso que eu tô saindo cara Os outros dias Academia fechada também né Então Chego do trabalho 5h30 da tarde 6h Chego em casa Tomo um banho Na frente da TV Na frente do computador Até outro dia Entendeu? Até passar por isso aí cara O complicado é quando a gente A pessoa é ignorante né cara Quando é ignorante é complicado né Sei que tem muita gente Que não consegue ficar em casa Não pode né Tem que trabalhar né Então é isso aí mesmo Quem não pode ficar em casa Tem que trabalhar pra sustentar a família Cara Vai trabalhar né Fazer o que? Quem pode Ficar em casa A empresa dispensou né Deixou ficar em casa Fica em casa cara Muito melhor Entendeu? É isso que o pessoal não entende Fica essa discussão na internet aí Isso que é complicado né Chegando aqui no posto já galera Lembrando né Vou pôr a Aditivada né mano Porque Chega de pôr gasolina ruim No golzinho Pra dar na BO cara Ó Falando em golzinho Você chega tem um aí Já abastecendo cara Que da hora mano Boa tarde amigo Abastece galãozinho também ou não? Chegou isso sim Deixa eu ver Essa aqui Acho que vai dar boa É um maciante lá A gasolina aditivada Acho que colocar um vintão Acho que dá né Vintão tá bom Precisa mexer muito também não Senão vai acabar derramando né Inclusive pegar pra pôr num golzinho Um pretinho meu tá parado lá sem Sem nada Acho que aí tá bom Se quiser daí pôr aqui na Restante na moto Não sei se pra não encher muito Senão Acaba derramando né Já era Oi? Isso pode pôr no chão que eu já pego Já por favor Aí já dá certo Beleza Beleza Obrigadão amigo Valeu hein Bom trabalho Olha Vintão aditivada 4,9 Deu 4 litros e pouco Quase Quase 5 Isso aí então né galera O que eu vou fazer Vou pôr essa Aditivada agora no No golzinho Só pra poder né Depois eu pego o carro E levo no posto Pra abastecer Pra encher mais né Aproveitar que tá barato agora né Aditivada né Aí eu coloco mais Vou devagarzinho também galera Por causa que tá no Galãozinho na mochila né Perigoso começar Balançar muito Começar a vazar Já passei por isso De buscar gasolina Com um amigo meu Né No desespero de chegar rápido Pra Poder socorrer o cara Coloquei a gasolina No galãozinho No outro né Que eu tava Coloquei na mochila Foi um pouco rápido Cheguei lá Nossa mochila tudo aberto Tudo De deixar a mochila aberta Tudo porque Gasolina vazou tudo cara E tava bem fechado né Conforme vai trepidão No andar da moto né O galãozinho foi balançando A gasolina foi Jovando fora Aí zoou o banco da moto Aqui também Porque correu um pouco E tal Nossa foi horrível Se eu não me engano Foi antes de acontecer Em 2018 Lá que foi a parada Dos caminhoneiros né Antes dos caminhoneiros Pararem aquela vez lá Que virou Ficou tenso o Brasil né Quando os caras pararam É então é essa também né Cara Se ligar nisso aí Os caras falando da pandemia De parar Parar todo mundo Mas e se os caminhoneiros Pararem velho Se os caras pararem Aí ferrou de vez Aí não há o que faça Aí vai virar o caos mesmo né Entendeu? Então faça a sua parte Quem pode ficar em casa Fica em casa velho Não tem outra história Quem precisa realmente sair Quem tá na rua Precisa trabalhar Fazer o que? Né? Pedir a Deus Pra proteger todo mundo Não pegar esse vírus Danado aí né Cara Mas o restante tem que Tá na labuta né Cara Como eu sempre falo O problema é o pessoal Ignorante né O pessoal fala Fica em casa Fica em casa todo mundo Né? Mas nem todo mundo Pode ficar em casa Não é que as pessoas Estão indo trabalhar Porque só querem ir trabalhar Tem pessoas que trabalham Autonamente né Por exemplo Os caras do motoboy aí Que faz o corre na moto Né? Se o cara trabalha hoje Pegar o dinheiro Pra amanhã comprar comida Pra nesse caso Se o cara não trampar hoje Amanhã não tem dinheiro Fio E aí? Vai fazer o que? Vai esperar o governo Dar os 600 pilas Que eles querem fazer lá Mas até lá Fio Até os caras aprovar Liberar Começar a liberar o dinheiro Como é que os caras vão saber Quem que é autônomo Quem não é? Isso aí não vai ser de hoje Pra amanhã Isso aí vai precisar pro mês que vem Abril Por exemplo Pra sair essa grana Não vai ser de hoje pra amanhã E pronto Né? Os caras tem que saber Quem que é autônomo Quem não é Quem precisa Quem não precisa Então tem tudo isso ainda Cara E a galera fala Não, fica só em casa Grande parte da população Pode ficar em casa Quem pode, né? E tá na rua aí Aglomerando Cara Eu acho que isso aí Tinha que levar umas borrachadas Mesmo da polícia Alá Quem não pode Tá na correria No trampo, né? Bom Esse é o meu modo de pensar Tá, galera? Não tô falando que é o certo Nem é o errado Pode ser que você tenha uma visão Totalmente diferente da minha, né? Mas isso que é Em si realmente É a democracia, né? Cada um tem seu modo de pensar Falando nisso Comente também vocês aí embaixo O que vocês acham Dessa situação que nós estamos vivendo agora Né? Tem que Todo mundo voltar a trabalhar Tem que ficar em casa Né? Eu já disse o meu ponto de vista, né? Pra mim quem pode Fica em casa Quem não pode Precisa realmente Tem que realmente trabalhar Vai trabalhar Como é o meu caso, né? Eu Se eu podia muito bem falar pra empresa Que não queria Queria ficar em casa Ele falava Beleza Ficar em casa definitivamente Me manda embora E aí? A hora que tudo isso aí passar O que eu vou fazer da vida? Até arrumar emprego e tal Porque falando a real, galera Esse ano aí Eu acho que já era pra nós, hein? Quem tem emprego Seguro no emprego aí Porque Né? Eu penso assim, né? Pode ser que eu tô Estrutamente errado Pode ser que passe Essa Essa A pandemia aí E vota tudo ao normal Todo mundo vota Tem emprego e tal Mas No momento, né? Quem tinha na cabeça De trocar emprego Melhor segurar, cara Fica no emprego que você tá E vamos esperar ver O que vai dar Beleza, galera? Um vídeo aí Diferente, na verdade, né? Que eu nunca fiz um vídeo assim Andando bem de boinha também Tá trocando a ideia só Pra gente falar sobre isso aí, né? Como eu sempre falo, né? A ideia do canal é trocar O intuito, a ideia do canal É realmente nós conversarmos Trocar a ideia, né? Então já manda vocês aí embaixo A opinião de vocês aí O que vocês acham Beleza? Valeu, galera No próximo vídeo Eu acho que eu vou lançar O vídeo da Do desempenho, né? E quanto o Gol tá fazendo Pro KM Depois que eu fiz A manutenção da Do carburador Beleza? Valeu Falou Até o próximo vídeo Tchau, tchau